Uma nova experiência, um novo desafio e obviamente que estou empolgado para fazer a história lá. Desafios é o que me move, obviamente que quando você encontra um desafio assim é bom para a sua autoestima e claro que eu estou ali para ajudar a Liga a crescer mais e mais, eles já estão mudando bastante, já fizeram muitas contratações, então sim, a Liga com certeza vai ser uma Liga muito competitiva, ainda mais depois que fizeram as contratações agora neste verão, então espero que o nosso time possa fazer uma grande campanha e concluir nosso objetivo. Eu acho importante, por isso que eu estou chegando na Liga agora, obviamente que é uma troca muito diferente, mas não deixa de ser um desafio novo. O Cristiano Ronaldo acho que foi o pioneiro em tudo isso e todo mundo no começo chamou ele de louco, disso e de aquilo e hoje você está vendo que a Liga está crescendo cada vez mais. Com certeza, com certeza os objetivos são esses, e conquistar cada vez mais títulos, alcançar essas obsessões que o clube tem e eu estou muito empolgado para isso. Acho que a qualidade ter no time é sempre muito importante, é óbvio que ajuda em algumas decisões que você toma na sua carreira, e obviamente foi uma delas na minha e foi o que eu disse, estou muito empolgado para fazer uma nova história, buscar todos os objetivos com o clube e ajudar os companheiros. Acho que a gente tem uma paixão muito similar pelo futebol e o que eles podem esperar de mim é todo o esforço dentro de campo, vou dar o meu melhor pelo clube e isso vai ser sempre durante as quatro linhas. Com certeza você fica muito feliz em encontrar jogadores de qualidade no outro time, porque isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. E é óbvio que quando enfrentar Ronaldo, Benzema, Firmino, a empolgação será ainda maior, então estou muito feliz de estar entrando nessa liga e com certeza enfrentá-los vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Não, ainda não conversei nada sobre a vida lá, sobre os que estão morando, sobre a liga, não conversei com ninguém, falei rápido com o Teles, com o Malcom, com o Mikael, mas não foi nada sobre o país, sobre a cidade, sobre a liga, e sim, tudo bem, como é que está, você vem, não vem, só isso. Com certeza, com certeza muitos brasileiros vão estar acompanhando a liga e óbvio, estou ali, espero que todos os brasileiros, não só brasileiros, mas como no mundo, possam acompanhar e estar torcendo pelo Malha e lá. Eu acho que caiu bem, o Azul combinou bastante e a mensagem que eu tenho para eles é que eu vou fazer o possível para eles desfrutarem do futebol. O objetivo é ganhar todos os títulos, acho que isso é conforme vai a temporada, é passo a passo, treino a treino, jogo a jogo, e isso a gente vai crescendo cada vez mais. É difícil chegar e falar as coisas que a gente vai conquistar sem começar o nosso trabalho. Então, o meu pensamento é esse, é começar a trabalhar agora, que é óbvio que temos como objetivos os campeonatos, os troféus, e com certeza alcançar o maior topo é a paixão do torcedor. Então, a gente vai em busca disso. See you. Tchau. 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 Tchau.